Fala aí galera, Hayashi aqui, usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Infinite Warfare, pra trazer pra vocês finalmente a primeira gameplay do jogo, né, pois é, já aconteceu a conferência da Sony Night 3, que foi onde a Activision e também a Infinite Warfare mostraram pela primeira vez gameplay do novo COD, né, vocês já tão vendo aí de fundo e vão acompanhar durante todo esse vídeo, e eu estarei comentando um pouco a respeito dela e também da reação em geral do público e claro, a minha opinião, o que eu achei, certo? Vocês já tão vendo aí o personagem se movimentando, nessa parte a gente tá dentro da nave, graficamente o jogo tá interessante, não é nada soberbo, mas é já bem próximo do que a franquia tem entregado nos últimos anos, é um gráfico que eu diria aceitável, o COD nunca foi conhecido por ter gráficos Splendid, o seu jogo com o melhor gráfico do mercado, né, então eu acho que os gráficos estão bem aceitáveis e o game tá bem constante, eu diria. Ele parece que não apresenta nenhum tipo de problema de performance ou algo assim, essa gameplay inclusive tá rodando no Playstation 4, certo? Na gameplay em si, a gente vai atacar uma nave inimiga da Settlement Defense Front, né, que é digamos que o grupo inimigo que a gente tem que enfrentar durante a campanha, pelo que eu já entendi. E bom, vamos lá, vamos por partes, tá? Muita gente gostou, por incrível que pareça, eu vi muita gente falando bem a respeito, mas é claro que muita gente também não gostou, muita gente hateou. Existe, claro, aquela parcela de pessoas que hateou por simplesmente hatear, né, simplesmente por ser COD e muita gente hateou porque ou não gostou mesmo ou porque realmente não consegue aceitar, não consegue engolir mesmo toda essa temática futurista, né, que é algo que incomoda as pessoas. Bom, o que que eu achei? Sendo bem sincero pra vocês, olhando pra esse jogo como um jogo de tiro futurista, um jogo feito pra se passar no espaço, eu achei interessante. Agora, olhando pra esse jogo como um fã de Call of Duty, obviamente, eu não me salta aos olhos, né, essa é a grande verdade, assim, a gente já tá careca de saber que o Infinite Warfare recebeu o hate que recebeu por justamente ser novamente um COD futurista, né. A reclamação de alguns anos atrás que era que COD nunca muda, passou a ser o COD mudou demais, né, é basicamente isso. Por mais, digamos que hipócrita que isso possa parecer, de certa forma é o que aconteceu. E, enfim, é o que o consumidor quer, é o que o consumidor diz e é o que a empresa tem que entender. Infelizmente, eles não conseguiram atender isso pra esse ano, então a gente tem uma gameplay espacial, como vocês tão vendo aí de fundo. Mas isso, pra mim, é bem interessante, tipo, eu não quero que o COD seja futurista, mas isso que a gente tá vendo aí de fundo eu acho bem interessante, tipo, Olha essa gameplay, se esse jogo fosse um jogo espacial de tiro, né, um jogo, sei lá, futurista de tiro, mas não tivesse o nome Call of Duty, se não fosse da franquia COD, talvez todo mundo estivesse achando super legal, porque, olha só, você tem, tipo, o controle de uma nave, praticamente, não é bem um mundo aberto, mas é uma parada bem menos linear, inclusive essa missão que ele tá fazendo, ela não é obrigatória, tipo, se você resolver decidir e atacar tal nave, você vai e ataca, é como eles explicaram que funciona, a transição da gameplay, ó, de dentro da nave pra fora da nave parece bem interessante, a mecânica que ele usa pra utilizar o gancho, enfim, finalizar os inimigos também parece tudo muito fluido, né, realmente me deu a visão de ser um bom shooter espacial. O grande ponto é, é Call of Duty, né, e as pessoas não querem Call of Duty, os fãs, na verdade, né, não querem Call of Duty espacial, esse é o grande problema, mas a gameplay em si tá bem frenética, né, analisando, como eu disse, de um ponto de vista de jogo, esquecendo que é da franquia COD, você dá pra assistir essa gameplay e falar, caramba, dá pra sair algo interessante daí, tipo, você tá no espaço, lutando contra outros caras, tipo, olha a terra lá no fundo, que coisa bem detalhada, que parada bem feita, tá ligado? Isso é bem interessante, a gente tem que dar valor que a Infinity Ward, por mais que ela tenha feito algo que a comunidade não quer, pelo menos ela parece estar fazendo de forma bem feita, a Infinity Ward sempre fez ótimas campanhas, né, o tema futurista pra campanha em si, né, eu sempre falei isso, tipo, o tema futurista pra campanha em si acaba até sendo interessante, né, porque a campanha as pessoas podem, as produtoras podem extrapolar um pouco mais. O grande X da questão tá no multiplayer, né, que é o grande forte da franquia, e é lá que os fãs não querem ver tanto futurismo assim, né, mas como eu disse, a gameplay tá fluida, o game tá teoricamente bonito, eu diria, e se tem uma coisa que não dá pra gente negar, é que ele é um COD bem diferente, né, então pra quem pedia mudanças, quem queria, né, quem reclamava que o COD era mais do mesmo, apesar dele já não ser há um tempo, né, esse talvez seja um dos CODs mais diferentes que a gente viu nos últimos anos, né, mesmo em relação ao Black Ops 3 e ao Advanced Warfare, que já são CODs futuristas, esse parece estar uns bons anos bem lá na frente. Aí agora começa um pouco da gameplay mais pé no chão, né, dentro da nave, enfrentando os inimigos, vocês vão ver ele utilizando algumas granadas, inclusive a gente consegue ver logo mais a confirmação do Slide de volta e também do Lean, que era uma feature que tava presente no Call of Duty Ghosts, isso eu vou explicar melhor em outros vídeos, tá, mas deixa agora eu dar um ponto de destaque pra algo que não me agradou, né, nessa apresentação do Infinite Warfare na conferência da Sony, né. A gameplay em si, como eu disse, foi interessante olhando de um ponto de vista que esse é um shooter de ficção científica espacial, parece uma gameplay interessante e o jogo parece promissor se você aceitar que ele é um jogo futurista, certo? Agora, uma coisa que não me agradou foi que a Activision se contentou com isso, né, ela precisa urgentemente melhorar a imagem desse game porque o anúncio dele foi bem catastrófico em termos de marketing, né, recebeu um dislike, um número de dislikes muito grande no YouTube, muito hate, então eles precisavam dar um passo à frente ou dar um primeiro passo rumo a tentar melhorar um pouco a imagem da franquia. Eles apostaram apenas em mostrar a gameplay e torcer pra que a gameplay agrade e certamente essa gameplay não é o suficiente pra agradar todo mundo. Talvez algumas pessoas tenham ficado impressionadas, algumas pessoas gostaram, principalmente quem é fã de ficção científica, espaço e etc deve ter ficado, enfim, feliz com isso, com a gameplay, mas isso não é o suficiente, eu acho que eles tinham que ter usado a E3 pra apresentar algo a mais. A gente sabia que não ia ter multiplayer, mas, sei lá, eles tinham que tirar uma carta da manga, aí que entra, enfim, o problema é deles, tá ligado? Aí que entra a jogada de marketing inteligente, alguma coisa que eles têm que apresentar que impressionasse de verdade. Era algo que eu esperava pra E3 e, infelizmente, eles não fizeram. Então eu acho que aí foi um ponto bem negativo por parte da Activision e da Infinite Ward, algo que realmente me desagradou. E no final, claro, eles mostraram um trailer do Call of Duty 4 Remastered, né, pra animar a galera, e eles mostraram trechos de algumas missões, algumas missões clássicas do primeiro game, incluindo essa daí que vocês estão vendo de fundo, que talvez seja uma das melhores, se não a melhor missão do Call of Duty 4. E uma coisa que me impressionou é que o jogo tá bem bonito, tipo, ele é um remaster, mas bem remaster mesmo, tipo, geralmente esses remasters não têm uma melhora gráfica tão grande, mas se você ver de perto as texturas e tal, parece que tá bem bonito, tá mais bonito do que eu imaginava que seria esse Call of Duty 4 Remastered. E eles anunciaram que quem fizer a pré-compra do Infinite Warfare no PlayStation 4 vai ter acesso à campanha do Call of Duty 4 Remastered 30 dias antes do lançamento do novo COD. Então, o novo COD lança no dia 4 de novembro, quem fizer a pré-compra dele no PlayStation 4, né, na PSN, vai ter acesso à campanha do Call of Duty 4 já no comecinho de outubro, né. O multiplayer provavelmente só vai estar disponível juntamente com o lançamento do COD.GW, mas a campanha vai estar disponível 30 dias antes pra todo mundo do PlayStation 4 que fizer a pré-venda, claro, devido à parceria entre Activision e Sony, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, essa foi a primeira gameplay de Call of Duty Infinite Warfare, comente abaixo o que você acha respeito e, claro, seja sempre respeitoso com todo mundo que estiver comentando e também comigo, ok? Entenda que cada um tem a sua opinião, cada um pensa de forma diferente, então se uma pessoa gostar e você não gostar, ou vice-versa, enfim, simplesmente aceite, cada um tem a sua opinião e tente sempre argumentar o porquê que você não gostou ou porquê que você gostou do trailer da gameplay ou qualquer coisa do tipo, porque aí você torna a discussão sempre mais saudável e, claro, faz com que as pessoas te dêem mais credibilidade porque você simplesmente falar que gostou por ser fanboy ou simplesmente falar que não gostou por ser hater, não cola, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, se você curtiu, deixe seu like e, se possível, o seu favorito. E é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais! E é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais!